Queria mandar um recado aí ao senador Eduardo Amorim, Eduardo Alves do Amorim. O senhor é investigado no processo 12.25.65.2014.625.000 por beneficiar ilegalmente bem público usado para promover candidatura em Segipe. O senhor também é alvo, está apelando aí no processo número 2008-002-06270 por improbidade administrativa e também no número 119705-2012, alvo de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. Título de cidadão safado para o senhor, o senhor é corrupto, o senhor é safado, o senhor é imoral, safado, corrupto, imoral, safado, corrupto, imoral, pior que isso, é eleitor que vota em senador safado.